Você é o anjo chegando para receber Sua glória, o mundo que levava pra Deus Então, arde o coração e comece a roubar Sinta o anjo do céu, se derrama a malta Que o anjo já tem boa vez na ação Tempo, anjos voando neste lugar No meio do fogo, em cima a volta Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a inveja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e de Deus No teu nome, o Deus está aqui O anjo do céu desceu, a inveja se alegra Ela canta, ela chora, ela me concorda Abala o inferno e desligou o mar Sinta o anjo do céu, se derrama a malta Não sei se a inveja subiu ou se o céu desceu Um dia me manda, um dia me manda Se for o amor, a gente me manda E você vai levar delivered Inscreva-se Andscreva-se Inscreva-se